Olá, eu sou a Ana Paula, sou professora de matemática. Eu atualmente dou aula para os primeiros anos do ensino médio na Escola Estadual Governador Jânio Quadro, em Corumbataí. Durante o período da pandemia, os alunos passaram a ter o ensino remoto. Então, ficou com o ensino remoto por um período, depois a gente teve o ensino híbrido e hoje está com o ensino presencial. Durante esse período que a gente teve, agora no início do ano com os alunos, fizemos algumas atividades diagnósticas, tanto interna da escola como externa. E nessa diagnóstica, a gente pôde notar uma grande defasagem, coisa que já era esperada, né, por conta da pandemia, o ensino tanto da matemática como as demais disciplinas foi muito prejudicada. Diante dessa realidade, eu escolhi uma habilidade com o menor percentual de acertos e trabalhei com eles utilizando uma metodologia típula. A primeira etapa, ela foi desenvolvida em uma aula prática, onde os alunos foram separados em grupos e puderam fazer a construção dos poliedros. os poliedros. Tiveram que fazer os poliedros de acordo com as especificações, podendo nesta aula trabalhar vários conceitos matemáticos, além de compreender a importância das medidas de cada aresta, facilitando a compreensão das aulas seguintes. Na segunda etapa, eu desenvolvi um trabalho interdisciplinar, junto com um professor de biologia e a professora de filosofia. O que eu pude notar inicialmente é que os alunos, eles não compreendiam a união e a ligação entre as disciplinas. Com o decorrer, eles foram percebendo que o conhecimento filosófico, desde a antiguidade, fundamentava diversas áreas, como por exemplo, o clássico pensador Platão, que idealizou os poliedros. Conteúdo que estávamos trabalhando na matemática. Em biologia, o professor pôde demonstrar que, através de imagens, há formas geométricas que estão presentes na natureza. Foi observado os padrões geométricos, lineares, triangulares, angulares, hexagonal, entre outras. Das moléculas químicas, das estruturas anatômicas do corpo dos seres vivos, como por exemplo, a geometria circular dos cascos dos molusculos, chamado náutilos, que representa a sequência de fibonacci e o padrão retangular dos cascos das tatarugas. Foi uma aula dispositiva e dialogada. Utilizamos o telão no pátio e ali eles foram tirando dúvidas e perguntando e compreendendo as ligações entre as três disciplinas. O que eu acho que impressionou a eles foi saber que você consegue ver na natureza a ligação da biologia com a matemática, assim como a ligação da filosofia com a matemática. Já na terceira etapa, com a utilização da tecnologia, através da projeção dos conteúdos em uma lousa digital, expliquei de forma expositiva e dialogada, com o auxílio dos poliedros desenvolvido por eles na primeira etapa, para que tornasse a explicação mais concreta. Então, eles estavam ali vendo o poliedro, podendo tocar e analisando ao mesmo tempo em que eles apareciam na tela. E dessa forma, eles foram compreendendo as classificações das figuras geométricas e as demonstrações das suas definições. E eu acho que com isso eles tiveram uma compreensão melhor. Quando você trabalha de forma mais lúdica com eles, eu acho que eles conseguem visualizar os poliedros, eles conseguiam visualizar, eles conseguiam tocar, eles conseguiriam contar cada aresta, eles conseguiriam ver cada vértice e a face. Eu acho que isso ajuda muito na compreensão da matemática. Muitas vezes o abstrato, ele não favorece a dificuldade de alguns alunos em entender. Na quarta etapa, após todas as etapas anteriores realizadas para a compreensão dos conteúdos, entramos na resolução de problemas. Inicialmente, foi trabalhada a relação de EULI, para que posteriormente pudéssemos inserir as demais fórmulas para a realização dos cálculos de área e de volume. Essa já é explicada durante os processos anteriores, porém partiremos para a prática nas aulas sequenciais. Nas aulas anteriores, ela foi demonstrada, foi uma aula mais de demonstração das fórmulas, de como seria realizado e a partir desse momento eu continuo aplicando resoluções de problemas. Então, eles vão resolver uma lista de questões e, através dela, praticar o uso das fórmulas e cálculos. Durante todo o processo, eu concluí que, quando eu saio do abstrato para o concreto, os alunos têm uma melhor compreensão. Quando eles estão desenvolvendo a construção do poliedro, eles estão analisando a aresta, eles analisam a vértice, a face, a forma de cada um, como ela é construída e isso faz com que eles compreendam muito mais do que uma simples imagem na lousa. Quando eu coloco a interdisciplinaridade, quando eu trago um professor de biologia para demonstrar para ele que a natureza, que na natureza você consegue encontrar as formas geométricas, assim como na filosofia, você explicar para eles, dos filósofos, a importância de Platão, como se desenvolveu os poliedros de Platão. E para aqueles alunos que gostam de filosofia, mas que não têm nenhuma familiaridade com a matemática, que não gostam da matemática, ele acaba vendo a matemática de uma forma diferente e isso pode atrair ele, faz com que eles também tenham um melhor aprendizado e facilita muito na hora de ter que passar o conteúdo para eles, eles têm que responder questões, no caso da resolução de problema, eles conseguem pegar um problema e pensar, imaginar algo que eles tocaram, que eles viram, que eles construíram. Isso eu acho que é de grande importância na matemática. Eu consegui, em quatro etapas até aqui, que os alunos tenham uma melhor compreensão sobre os conceitos dos poliedros, e eu acho que foi bastante significativo, tanto para mim, quanto para eles. Pretendo dar continuidade ainda ao conteúdo, eu cheguei na parte de explicações de cálculo, a relação de eu e com alguns exercícios que eles resolveram, e eu preciso aprofundar um pouco mais. Mas, para esse vídeo, eu paro por aqui. Muito obrigada.